Música 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 o que você faz semelhante vídeo? Aqui. Aqui está o Sibirão. A gente vai dar uma batalha e a gente vai dar uma batalha. Aqui está o Caramé there. A gente vai dar uma batalha. Eu não me deixou, não. O Anna, não me deixou. Que manteve aí. A gente vai dar uma batalha, a gente vai dar uma batalha. Como aqui, a gente vai dar um batalha, se você está com a batalha? Música 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 Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, e eu sou o meu pai, e eu sou o meu pai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.